Peguei todas as emeraldas do caos, Sonic Agora eu vou tentar te derrotar Não, dessa vez, Robotnik Eu vou te pegar Você é muito lento Eu vou cagar em você Isso não é bom Você tá bem, Sonic Não toque em mim, seu lixo O que vamos fazer agora, Sonic Eu não sei, Tails O Robotnik tá usando todas as emeraldas do caos Isso deixa ele mais poderoso Tô forte pra caramba E tive uma ideia, Sonic E se a gente usar uma coisa que eu invitei hoje de manhã, hein? Então me mostre, meu amigo Que? É uma H-47, Sonic Mas Tails, não é um pouco violento? Usa logo Mas Tails, usa Mas Tails, anda logo Ah! Hum? Eu digo que é isso que o przygot podemos fazer Uáááááááááááá dem�y investment �ęd 家 드 Se Se T Se 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 Se